Nós vamos falar agora da Força Tática prender um homem, ele estava armado, era arma de fogo, ameaçou matar o próprio pai. Play na tela. Um jovem de 27 anos foi preso nesta terça-feira, no finalzinho do dia, após ameaçar o próprio pai com um revólver calibre .38 da marca Ross. A ocorrência aconteceu na rua Marcílio Dias, no bairro Oiti. Por volta das 5h40, a Força Tática foi chamada para comparecer, ali no bairro Jardim Oiti, onde um homem de 54 anos relatou no telefone 190 que estaria sendo ameaçado pelo próprio filho. A polícia militar foi até o local, mas o jovem de 27 anos já havia evadido-se do local. Foram informados os militares aonde estaria o autor. A Força Tática foi até o local e durante revista ao autor nada foi encontrado, mas durante buscas foi localizado pelos policiais um revólver calibre .38 da marca Rossi com 5 munições intactas. O rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.